Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Eu sei que eu estou meio sumido e estou devendo uns vídeos para vocês, mas é que as coisas andam corridas com a faculdade, as aulas, o trabalho de tradução, estou terminando a odisseia e também com as coisas, meus projetos pessoais de escrita. E é sobre isso que eu venho falar para vocês hoje, sobre esse livrinho que acaba de entrar em pré-venda, o Regressos. É um livro que reúne a minha produção lírica de 2010 a 2020 e estava há bastante tempo no prelo e finalmente vai sair, estou bem contente, queria compartilhar essa informação com vocês, disponibilizar o link da pré-venda, vou colocar na descrição do vídeo. E queria ler alguns poemas do livro para vocês, eu escolhi três para ler, três que são, acho, razoavelmente representativos e que são curtinhos. O poema tem alguns poemas, o livro tem alguns poemas mais longos, mas acho que não cabe lê-los aqui. Fica bom, eu acho, ler esses três que eu escolhi. O primeiro é esse aqui, A Flor do Campo, um poema com um jogo de rimas bem peculiar que eu tentei fazer e talvez seja o meu poema favorito do livro inteiro. A Flor do Campo Não toques, filha, Flor do Campo, conquanto bela dura nela tão pouco tempo seu encanto. Ela amanhece assim, semelha à estrela d'alva, sem ressalva de ser inteiramente bela. Mas ao cair da tarde é finda a tinta jeb em que se embebe, e como um sonho some extinta. Vocês devem ter percebido que o poema brinca com rimas toantes, rimas que não são, não rimam a consoante exatamente, rimam só o som vocálico. Entre o primeiro e o terceiro verso de cada estrofe tem uma rima toante desse tipo. Mas a palavra cuja sílaba tônica cai na segunda posição do verso do meio de cada estrofe, rima em rima perfeita com a palavra final, é o caso de todos aqui, estrela. Um bela não é tão perfeito assim na verdade, mas enfim, graficamente pelo menos é perfeito, ainda que o som de ela e ela não sejam idênticos, e com quanto encanto. E também tem uma outra rima interna aqui em bela, nela, alva, ressalva, ebe, embebe. Esse jogo de rimas. Eu tentei fazer um poema bem curto para ser o mais lírico possível e fazer o maior número de rimas, rimas difíceis de fazer. Enfim, é um poema que eu gosto, acho que ficou bem feito dentro do que eu me propus a fazer. O próximo é um soneto. O livro tem uma quantidade razoável de sonetos. Quem gosta de sonetos, acho que vai curtir esse livro. Tem alguns poemas mais curtos, alguns poemas em versos livres, alguns poemas polimétricos e alguns três ou quatro poemas mais longos. Esse soneto se chama Domingo no Parque Farroupilha. Na feira de domingo há cor e som e cheiro. Casais, cachorros e mercantes argentinos almejam ser ouvidos mesmo enquanto os sinos de um templo antigo e triste dobram altaneiros. Crianças pobres, junto a um velho violeiro, entoam cantos de seus ancestrais andinos, com olhos melancólicos e clandestinos, perdidos entre o vai e vem dos dormingueiros. Sentado sobre um banco, a sombra na calçada, eu tento reverter a vida em poesia, com versos jâmbicos e rimas alternadas. Alegro-me com vê-lo feito em primazia e vou-me embora assim, sem ter comprado nada, nem feito nenhum gesto de filantropia. Esse é um dos poemas mais antigos do livro, ele é de 2013, de quando eu cheguei aqui em Porto Alegre. E eu ia realmente ao domingo no parque, ficava sentado ali escrevendo. E eu realmente escrevi esse poema no parque. É um caso desses em que a mensagem do poema realmente é idêntica à realidade. Nem sempre é o caso, não? Muitas vezes o que a gente diz no poema é só um exercício poético, mas nesse caso é verdade. E o último, bem curtinho, polimétrico, se chama Logo será noite. Quanto viste, o quanto amaste, de quanto fizeste. Ninguém jamais se verá, ninguém o saberá, ninguém se lembrará. É isso. Esse é um poema que termina a sessão noturna do livro, a sessão mais sombria. O livro tem seis sessões, se não me engano. Começa com uma sessão chamada Poética, a qual pertencem os dois poemas, os dois primeiros que eu li. Depois tem uma sessão chamada Amor, de poemas amorosos, românticos. Uma sessão chamada Saudade, com alguns poemas, adivinhem, de saudade. A sessão chamada Noturno, que eu mencionei, e a qual é fechada por esse poema Logo será noite. Depois uma sessão chamada Tempo, com poemas mais filosóficos, digamos assim, sobre a passagem do tempo e a vida humana. E por fim, uma última sessão extremamente pessoal, chamada Família, em que são quase todos poemas feitos para alguém da minha família, ou alguém muito próximo da família. É isso, pessoal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se vocês se interessarem em adquirir o livro em pré-venda. Em breve deve ter um lançamento presencial aqui em Porto Alegre também, eu aviso. Me acompanhem nas redes, no Facebook, no Instagram, eu costumo colocar mais notícias mais frequentemente por lá. É isso. Até mais. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau.